Olá povo de Deus, como estão? Tudo bem com vocês? Estamos aí iniciando o nosso sexto dia da novena em honra Nossa Senhora Aparecida, né? Vamos aqui algumas intenções. A Matilde está falando, peço a Nossa Senhora a conversão dos meus filhos Beatriz e Eduardo. O Darlan, Nossa Senhora Aparecida, dá força para minha família nesse momento tão difícil da perda da minha irmã. Meus sentimentos, tá bom, Darlan? Nós vamos estar em oração por vocês, né? Só quem passa pela dor da perda que sabe como que é difícil, mas vamos estar aqui rezando por você e sua família. A Marli está falando, Nossa Senhora Aparecida, atendei-me, tire dessa situação com o Lienio, interceda por nós pela reconciliação e faça em nossas vidas o que for melhor. A Maria está falando, Nossa Senhora Aparecida, peço sua intercessão a Jesus por minha saúde e todos os meus filhos e netos e bisnetos, nos livros de todos os males. Eu também gostaria de colocar a intenção da minha família, rezar pela saúde de todos, meu marido Rafael, eu Petrina, minha filha Mariana, minha mãe Martinha, minha irmã Márcia, todos os demais familiares, que Nossa Senhora possa cobrir com seu manto e nos proteger, livrando de todo o mal. E é isso, né pessoal? Vamos rezar por todos vocês, por todos que estão colocando aqui as suas intenções, seus pedidos e que Nossa Senhora possa ouvir e interceder a Deus por nós. Vamos então iniciar o nosso sexto dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, vim de meu auxílio. Senhor, apressai-vos em me socorrer. Virgem puríssima, concebida sem pecado, e desde aquele primeiro instante, toda bela e sem mancha, gloriosa Maria, cheia de graça, mãe de meu Deus, rainha dos anjos e dos homens. Eu vos saúdo humildemente como mãe do meu Salvador, que com aquela estima, respeito e submissão com que vos tratava, me ensinou quais sejam as honras e a veneração que eu devo prestar-vos. Dignai-vos, eu rogo a vós de receber as que nesta novena vos consagro. Vós sois o seguro, asilo dos pecadores penitentes, e assim tenho razão para recorrer a vós. Sois mãe de misericórdia, e por esse título não podeis deixar de entenecer-vos à vista das minhas misérias. Sois depois de Jesus Cristo toda minha esperança, e por essa razão não podereis deixar de reconhecer a terna confiança que tenho em vós. Fazei-me digno de chamar-me vosso filho, para que possa confiadamente dizer-vos, mostrai que sois nossa mãe. Ó estrela resplandecente de pureza, imaculada Conceição, causasse um imenso gozo a todos os anjos do paraíso. Dou graças e bendigo à Santíssima Trindade, que vos enriqueceu com tão belo privilégio. Ó Senhora, fazei que um dia tenha parte nessa alegria, e que possa, em companhia dos anjos, louvar e bendizer-vos eternamente. Senhora Aparecida, milagrosa Padroeira, sede nossa guia nesta mortal carreira. Ó Virgem Aparecida, Sacrário do Redentor, dai a alma desfalecida vosso poder e valor. Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro norte, alcançai-nos graças na vida, favorecei-nos na morte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora a nossa consagração à Nossa Senhora Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me, debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada a você que esteve aqui comigo, em oração, e eu aguardo vocês amanhã para rezarmos o nosso sétimo dia da novena, em honra Nossa Senhora Aparecida. Até amanhã, pessoal. Tchau!